E aí, você não consegue matar ninguém de ADC, perde o bote constantemente, o seu farm consegue ser pior do que o do AFK base level 1, apanha tanto que nem mesmo tendo 4 suportes seria o suficiente, está começando agora o programa que vai te tornar o melhor ADC da sua rua, primeira dica, farm, conhecemos se um ADC é bom ou não pelo seu farm, mas o melhor ADC da sua rua, farma, não importa o que aconteça, então farm, farm e farm, seu time está lutando, farm, o bote está minha, farm, Suporte está morrendo, farm, você está morrendo, farm, você está farmando, farm, farm e farm, você agora é o Nasus do bote, cachorrão, segunda dica, kite, Mas, o que é kite? Kite, do latino, kaitus, que significa kai, bater, tus, bem de perto, não importa o que aconteça, sempre, sempre, e eu disse sempre, fique o mais próximo possível do inimigo, Afinal, você não vai comprar vários tipos de espada para ficar correndo, não é mesmo? Bom, nem tão de perto, talvez... Terceira dica, posicionamento, se posicione, o ADC é uma função que se consiste sem si próprio de si mesmo de posicionamento melancolicamente impecável, Um bom ADC consegue até se posicionar bem, mas o melhor ADC da sua rua tem um raciocínio lógico mentalístico perfeito Vamos dar um exemplo agora, está vendo o time inimigo ali na brush? Muito bem, o que você faz? A. Permanece atrás do seu time, espera o seu tanque por o ar de estarta com todos juntos e ganha a ATF B. Binga igual um retardado por lugares aleatórios para confundir o seu inimigo Ou C. Vai de boca no mato e depois demonstra toda a sua força e coragem agredindo a todos verbalmente, dizendo que abusa sexualmente de figuras maternas aleatórias Corretíssimo! Quer um jeito melhor de startar uma teamfight do que o ADC dando uma cabeçada no meio do time inimigo? Como especialista, eu posso garantir, não existe! Muito bem, agora é só se adentrar nos campos de justiça e ser... O melhor ADC da sua rua! Te vejo lá, Invocador E aí, Ilandarios! Belezma? Bom, se você quer que isso vire uma série no canal, deixe aí nos comentários Hashtag Melhor Tudo da sua rua, beleza? Hashtag Melhor Tudo da sua rua Se esse vídeo tiver bastante compartilhamento, eu transformo isso numa série oficial do canal, beleza? Clica aí no vídeo pra ver essa música aí, música anterior dos famosos Manly Sim, do Satanás Só Pode E se inscreve no canal, caso não for inscrito, beleza? Todas as minhas redes sociais estão aí do lado, direto eu tô postando alguns spoilers aí no Snapchat, Facebook Então, curte lá e fica ligado! Fechou? Valeu, fui! Fechou? Valeu, fui! Veja aí